OUIE! Oh my god! OH MY GOD! OHOHOHOHO! CARAALHO! 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 FODAS! QUE PUNCO NO ESTOYO! FODAS! QUE CERDAO MAN! OUIE! OUIE! Jules! enser Aaaargh!!! Ha 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 ha! Hahahaha! Hahahaha ha ha... Hahahaha... Foda-se Mano, e quem ia continuar a jogar nessas condições? Mano, eu já tinha furo de um minitor Mas um dos meus secundários Não ia partir o da O O da Oman é o melhor minitor Eu sou o rei Eu sou o rei Mano Vamos lá Foda-se Dá os rancos 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 Já dá os rancos E agora é que dá os rancos, como podes calcular O pessoal vai estar todo fumado mano Boa sorte meu filho O que é meu filho? Como é que escreve Kiana? Como é que escreve Kiana? Vamos embora Vamos ver o Bem É isto né? Espere un recto Se ele é o resto É isto é doente Deve me dar-se É isto é doente Também tem a lhe dar-se Hahahaha Mano aqui tava... Aqui tava a fazer o limite teste Someone side lane, who the fuck is getting my entire blue side since minute 10? Não sou eu Foi o top laner, mas não fui eu Prometo Hahahaha Hahahaha Bro Eu não to a acreditar no que to a ver Eu não to a acreditar nisto E isso não atrofia nada Não to a acreditar nisto O nome do Mid é o nosso Nua O homem é que lindo pra caralho Zeg O homem é... O homem é furir as gais da merda 45 minutos Aram Eu gosto quando isso acontece Normalmente os Arams é aquele tipo de jogo em que tu vais e acabas o jogo em 10 minutos Aqueles que duram 40 e tal é engraçado Eu queria ficar na lenda Ok Não ruim Ei caralho que é isto? Opa! Gando agarrido meu Saudades deste mano mano Saudades deste mano mano Sabem malta É pessoas como o Garrido me dá vontade de voltar ao RP Não to a mentir São pessoas como este gais mano Este gais é tão boa pessoa mano E o Garrido muito obrigado mano Cala de não repitas o que eu to a dizer Cala de não repitas o que eu to a dizer Só se a senão man tu estaladão caralho Oi Oi Epá não 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 Malta Oh puto, eu juro, mano, eu juro, eu juro, eu vou partir qualquer coisa, eu juro, eu vou partir qualquer coisa, eu vou partir qualquer coisa, eu vou partir qualquer coisa. Tira a bandana que a testa também precisa todo o capa. Entra, eu vou pôr na testa também, Zé, calma. Cai, tal. Mano, isso sabe o é bem. Por que é que as... Mano, mete... Mano, eu não vou dar kill again. Mano, eu não vou dar kill again. Mano, eu vou dar kill again. Mano, o Giffords, mano, tem sido... Mano, tu és que é indo, velho. O Giffords, mano, tem sido vítima de... O pessoal chega ao chat dele e pensa assim, E aí, mano, vamos falar mal do Night aqui e o Giffords vai falar mal também. Falam mal no stream do Giffords e o Giffords fica sem saber o que fazer. Vocês haviam de ver o que o Giffords me diz em DM. Porque o que o pessoal não sabe é que eu e o Giffords somos amigos. No entanto, o pessoal vai lá falar merda sobre mim. A pensar, tipo, o Giffords vai responder. E o Giffords foi das pessoas que acompanhou. Posso não ser um D1, posso não ser um Diamond Doom clean. Posso não ser um Diamond Doom consistente. Mas, na minha melhor forma, se calhar, sai muito bem no rank. Estás a ver? E isso... O que é o Giffords? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu, bro? Calma, calma, calma Eu não consigo Calma, calma, calma Eu acho que o mu Não, não, eu estou-te a ver Eu não conseguia por causa da Anívia É, ele veio-me no blog do acaré